Música Oi meus amores, tudo bom com vocês gente? Tô iniciando um vídeo pro canal, hoje eu venho pro nosso sábado Dentro do carro, morrendo de calor, 4 horas da tarde, mas parece que... Tá chorando, quase que é meio dia Vamos gravar o nosso dia pra vocês, quer dizer, o restinho do dia Porque hoje foi o dia da preguiça, mais um sábado da preguiça então Não, não foi, foi porque a gente saiu ontem, a noite a gente foi dar um passeio E chegamos 3 horas da manhã, dormi 4, 4 horas da manhã E acordamos 11 e meia e aí vamos na rua agora Então acompanha aí, tá bom? Música 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 O vizinho vai comprar o que? Um picolézinho, tá cheio de picolé pra não deschupar Que vai acabar amanhã A gente compra hoje pra acabar amanhã Música Música Peguei pessoal E deixa eu comentar com vocês Sobre o picolé O picolé saiu a R$18,50 Uma caixa com 15 picolés Na verdade o picolé, ele custa R$1,00 cada picolé E nós pagamos R$18,50 Porque nós compramos essa embalagem aqui, ó Pra um isopor Aí o que acontece? Sai R$18,50 na primeira compra Na próxima compra você paga somente o preço do picolé E o mais legal que eu achei, gente É que ele já vem assim, ó Pronto pra você? Super! E aí você pode, vocês podem escolher o sabor que vocês quiserem No caso aqui nós escolhemos Três de uva, três de morango, três de maracujá Três de coco e três de açaí Pensa como eu já queria Vários agora E aproveitando pra falar que Agora Eu aproveitei também no mercado Já comprei as misturas do mês É... Focando, né? Numa alimentação mais saudável E agora eu vou fazer a divisão Das... Das carnes Pra semana, pros dias Até porque, gente Semana que vem Hoje é sábado, né? Semana que vem É a última semana de férias Então depois tudo voltará ao normal Então eu já aproveitei pra comprar as coisas Pra minha rotina voltar ao normal Antes, quando eu trabalhava, né? Trabalhando Eu já deixo as coisas nessas quantidades Nos saquinhos certos Porque facilita muito mais o meu dia a dia Como eu estava de férias Eu não estava me preocupando com isso Porque aí eu almoço na hora que eu quiser Quando eu não quiser eu não almoço Enfim Fico mais livre Então agora que vai voltar Eu já tenho que voltar a rotina Pra mim não levar aquele choque Que geralmente a gente sente Quando sai das férias E retorna aos trabalhos Então Eu já estou me programando pra isso Aqui tem um pouquinho de loucinha Que eu vou lavar E vou dividir as coisas Como eu comentei com vocês Então agora Bora lá Porque aqui é a animação Tá? Gente, não sei vocês Mas nesse calor Eu fico parada Não sirvo pra nada Me deixa muito mole Mas vamos lá Muito importante Uma dica muito, muito, muito importante Que eu acho que é meio difícil As pessoas não seguirem ela Ó Água Beba água Tampo tudo E aí O que eu vou fazer agora Antes de começar a trabalhar Porque saco sem água Não para em pé Bora Então Até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí tem uma banana aqui porque eu vou fazer salada de frutas, ela tá bem madura, eu comprei madura pra fazer salada de frutas e aí já tá acabando aqui, ó. Aí trouxe laranja, mamão, mais maçã, alho, aí o Fábio comprou esse suco, comprei esse molho de tomate pra poder experimentar e manga. De mistura eu comprei essas coisas aqui, eu vou falar pra vocês, 2kg de peito de frango, por conta da alimentação mais saudável, frango é o essencial. Então dá pra fazer de diversas formas, somente grelhado, desfiado, dá pra colocar na crepioca, dá pra colocar no pão, pra fazer sanduíche natural, enfim. 2kg, carne moída, né? 2kg de... qual foi essa carne? Contrafilé pra bife, ó. É aqui, coxa e sobrecoxa, e isso aqui é drumete, mas também conhecido como coxinha da asa, que menininho. É, isso aqui eu gosto de fazer assado, já até fiz aqui com maionese e queijo ralado, fica uma delícia. Então agora eu vou fazer só assadinho, quando eu for fazer mesmo. Aí coxa com sobrecoxa, eu gosto dela assada, eu gosto dela com molho e com batata cozida. Aí carne moída, né? Carne moída, você pode fazer carne moída com molho, seja lá o que for. E o bife do meu marido, que não pode faltar nunca. E o frango, isso aqui dá o mês inteiro, gente, às vezes até sobra pro outro mês. É 1kg de drumete, 2kg de coxa com sobrecoxa, 2kg de... não é assim não, contrafilé, 2kg. 1kg de... foi assim moída, eu sei que a carne mais magra é o patinho, porém nesse supermercado aqui não vende, eu só vejo no Carrefour e nós não fomos no Carrefour e 2kg de peito de frango, filé de peito de frango. E aqui já tá tudo separado, devidamente separado. Ó, aí aqui estão os drumetes, aqui coxa com sobrecoxa, aqui são os peitos de frango, aqui são os contrafilés, né, pra bife. E aqui são as carnes moídas, que eu dou uma achatadinha assim, que aí fica mais fácil pra organizar dentro do congelador. Então, já foi. Nossas misturas para o mês. Vindo pra minha mãe e agora eu vou pegar minha irmã, que tá ali, pra gente poder ir pra lá, que ela vai participar do grupo, então. Do grupo do vídeo, olha aí. Tá igual a minha, hein. Dá um oi aí, Sossô, manda um beijo. Oi! Gente, lá eu mostro pra vocês, não o vídeo que eu vou gravar, né, mas vou gravar um pouquinho do lado. Oi, meus amores, bom dia, gente. Hoje é domingo e acabou que ontem, depois daquilo que eu gravei, eu não mostrei mais nada, né, lá na minha mãe, porque eu fui lá pra gravar um vídeo muito legal com os meus irmãos, e eu tô até editando ele já. E acabou que depois que eu gravei o vídeo, eu fiquei lá um pouco, e minha mãe e meus irmãos vieram pra cá, só que aí nós ficamos conversando, jogando, e acabou que eu nem gravei nada. Aí eles acabaram de ir embora, a Fábio foi lá levar eles, as roupas de cama ali, aí eu fiz o café, só que já tiramos a mesa do café. Agora eu vou lavar louça, ó, ainda sobrou ovo aqui, ó. E tenho que recolher as roupas que estão lá na corda, e vou colocar roupa pra bater, porque ontem eu coloquei uma cortina nova. Aqui no quarto, vocês viram, né, ela tem um blackout, ó, e ela é assim, fininha, ficou muito bonitinho. Então vou lavar, traquei roupa de cama, vou lavar tudo, porque hoje é domingo, é dia de lavar roupa aqui em casa. E eu estava aproveitando já, conversando com a minha mãe, pra minha decoração do ano, da sala desse ano. Essa semana é a minha última semana de férias, e então é nessa semana que eu organizo sempre a decoração da minha sala, pra quando eu voltar a trabalhar, eu só organizar os espaços que sobram. Aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho o que eu separei por aqui, de ideia. Eu sempre escolho um tema a seguir, né, assim, um tema, pra dar uma concordância, assim, só que aí, esse ano, no turno da manhã, eu ainda não sei pra qual turno eu irei lecionar, né? À tarde eu já sei que vai ser o primeiro ano, então esse ano eu escolhi tema de princesa. Princesa não, é contos de fada. Então, vai ter um pouco de chapéuzinho vermelho, ó. Aqui, esse aqui é do Pequeno Príncipe. Peraí, deixa eu olhar aqui, porque eu tô vendo com vocês, aqui, ó. Ó. Aqui. Vai ter um pouquinho de chapéuzinho vermelho, vai ter do Lobo Mal, a história que eles tanto adoram, porque aí é o primeiro ano, aí fica tranquilo. Aqui, ó, o calendário, aí maleta viajante, aí aqui o tema é da chapéuzinho vermelho. Gente, aí eu vou escolhendo o tema, eu escolho um tema pra focar somente naquela decoração na sala, em tudo que eu faço, lembrancinha, tudo, e aí eu vou gravar tudo pra vocês, porque a minha mãe sempre me ajuda a fazer essas coisas, e aí eu já conversei com ela, e aí eu vou pra lá semana que vem pra poder fazer essas coisas, aí eu vou sempre mostrando pra vocês. Por aqui, nesse tempo que eu não apareci, não fiz nada de diferente pra vocês, né, aqui em casa eu ajeitei tudo, já tá tudo organizado, é... tudo arrumadinho, limpinho, já passei pano, organizei tudo, a única coisa que eu vou fazer que está batendo roupa, lá na máquina, e eu já aproveitei pra separar tudo que eu vou usar pra fazer no almoço, e que vocês vão me acompanhar nesse almoço aí. Temos separado aqui a coxa com sobrecoxa, feijão que já descongelou, arrozinho pra poder lavar, e tudo já separado, devidamente separado, o que que eu vou usar. O vídeo de hoje vai ser arroz, feijão, frango, né, coxa com sobrecoxa, ensopada com batata, e macarrão. Estou querendo pro lanche, né, pra sobremesa, na verdade, fazer um pudim de leite condensado, ou gelatina mesmo, porque eu e o Fábio gostamos pra caramba, e é melhor, né, a minha mais saudável. Mas é isso, gente, chegar de falar e vamos cozinhar comigo. Tchau, tchau, tchau. 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 Olhando, só vou dar uma lavadinha nessa lucinha aqui e esperar. E aí eu volto com uma notícia boa ou ruim? Vamos ver se eu não consigo fazer o almoço, né? Tô nervosa. Tchau, tchau. Seis e meia. Aí eu acordei e coloquei a roupa que eu tinha pra colocar aqui fora. Pera aí. Ó. Eu havia dito o que eu ia fazer. Eu coloquei a roupa pra bater. Aí dormi, ela se centrifugou. E aí eu coloquei na corda. E agora nós vamos na rua pra comprar um jogo de videogame. Pra gente jogar, né, amor? Baby. É. Deixa eu acender aqui. Porque também o tempo tá horroroso. Parece que vai chover muito. E aí a gente vai lá logo, né? Antes que caia a chuva. Então, bora. A gente foi ali no banco. E eu tô pra sacar. E eu tô aqui esperando. Sigo esperando. Gente, eu tô com muita preguiça. Doe aí o barulho, só. Tão jogando videogame. Aproveitei que ele tá jogando videogame. Vou fazer uma salada de frutas. E aí eu vou separar em potinhos. Vou mostrar pra vocês. Vou separar nesses potinhos aqui, ó. Eu comprei vários potinhos pequenos. Porque quando eu for trabalhar, pra mim levar é ótimo. Pro lanche, tem uma salada de fruta, seja lá o que for. Então eu tenho vários desses potinhos pequenininhos aqui, ó. Que são porções individuais. Ó. Esse aqui, por exemplo, tem 280 ml. Estão vendo? E aí eu tenho três desse. Esse aqui, eu não sei quantos ml tem. Não diz. O bom também é que ele vai no freezer e no micro-ondas. Aí tem esse. E aí as frutas estão aqui. Eu vou limpar, cortar tudo e colocar e fazer a salada de frutas. Ótimo. Ótimo. Então, gente. Deram esses quatro potinhos aqui, ó. Eu não fiz mais porque eu queria colocar mamão e tal. Mas ele ainda não estava maduro. Então eu fiz pouca. Eu fiz menos quantidade, ó. Isso aqui vai dar pra segunda, terça, quarta e quinta. Entendeu? Já é a porção praticamente pra semana toda. E na sexta-feira eu faço mais. E assim vai indo. Então, eu não sei vocês aí. Mas eu, Paloma. Não sei fazer pipoca. Sim, gente. Eu sei fazer... Tem. Eu sei fazer de tudo. Menos pipoca. Então, agora meu marido vai me ensinar. Gente, eu sinceramente não sei mesmo. Eu faço o processo que todo mundo costuma fazer. Porém, fica como, amor? Não estoura nada. Ele vai me ensinar agora. Estourar e... E fica... E nada. Eu vou fazer pipoquinha juntos. Olha que lindo. Pra assistir filme. Porque daqui a pouco ele vai dormir. Eu nem vou dormir com ele hoje agora. Porque eu vou ter que editar um vídeo neste blog que vocês estão assistindo. Mas vamos precisar de uma panela, manteiga, um saco de milho, um saco de milho, um saco de milho, um sapiante para pôr a pipoca e sal a gosto. Olha, o marido ainda fala outra língua. Não parece lindo. Essa é o quê? Essa é qual? Essa é... Meio italiana, meio espanhola. Não é esse jeito certo de fazer pipoca. Porque eu só arrumo a jeito até de fazer pipoca. Mas essa é a forma que eu faço e dá certo. Melhor que a minha, né, Vida? A história é quase tudo. Então... Estou na vantagem. Acender o fogo. Fogo baixo. Vou pegar a panela. Vou botar o fogo. Vou pegar a manteiguinha, a margarina. Vou pegar... Vou beber. Vou jogar a panela. Está acompanhando, né, amor? Uhum. Certo era eu que vou botar você fazer. Eu vou te gravar. Está vendo? Vai. Agora é só jogar o milho. Joga o milho, amor. Ela jogou o milho na panela. Ela vai dar uma... Como é que se diz quando fica mexendo no fogo? Mexendo. É refogar, né? Sim. Ela vai dar uma refogada no milho. Ela vai ficar refogando em fogo baixo. Mexendo para poder o milho... Ele se hidratar com a manteiga. Para que... Quando estiver em alta temperatura, ele estoura mais fácil. Vamos lá, amor. Hidratando o milho. Mexendo, mexendo, mexendo. Acabou a imagem do tipo. Olha para o tamanho do seu babote. É 4K. Então, gente. Agora que deu uma refogada no milho, ela vai pegar a panela e vai dar uma sacudida para que o milho se expanda, né? Se ajeitar na panela. E aí, gente. Será que deu certo? Será que estourou mais do que o normal com você? Vamos lá, amor. Já pode tirar da panela. Não. Não acredito. Ah, não. Não, mas estourou mais do que você faz. É, mas não é igual você. Gente, não dá certo. Não é uma cena para fazer pipoca. Agora você vai fazer pipoca. Porque isso aqui não é nem para a gente comer. Então, gente. Eu estou aqui editando o vídeo para vocês. E acabou que eu percebi que depois de ontem, de eu não ter conseguido fazer a minha pipoquinha, dela não ter estourado, gente. De fato, eu não sei fazer e acho que eu não vou conseguir fazer nunca. Eu não finalizei o vídeo para vocês. Então, agora eu estou aqui editando. E aí, eu vim finalizar. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado da qualidade. Que, obviamente, que não se compara com a qualidade da minha câmera. Mas, gente. Eu estou fazendo de tudo para que os vídeos saiam bons. Eu espero que vocês tenham gostado. De passar um pouquinho do nosso final de semana. E antes que vocês perguntem, gente. É descascando ainda da praia. Por isso que o meu gosto está assim manchado. E vocês têm perguntado bastante. E eu queria pedir outra coisa para vocês. Para vocês deixarem aqui no comentário do YouTube. Ou no Instagram. Ou no direct. Ou por e-mail. Sugestões de vídeos, gente. Eu adoro gravar vídeos que vocês querem assistir. Então, deixem aí nos comentários. Ideias, sugestões que eu vou ler. Anotar com todo carinho do mundo. Então, quem chegou até aqui. Quem assistiu o vídeo todo. Muito obrigada. Um super beijo. Uma ótima semana para todo mundo. Tá bom? Beijo.